Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio de No One Survivor. Galera, esse jogo tá muito viciado. Você tá vendo aí, ó? Estamos aqui jogando... Eu botei pra jogar um multiplayer aqui com o Zenka. Né, Zenka? A gente tá jogando um multiplayer aqui, ó. Caraca, que corpo de homem, viu? Agora que eu vi que o corpo do Zenka é musculadão. Corpo de homem com cara de mulher. Uau. Né, não? O seu corpo é masculino e a cara é de mulher. Você não tem peito, não tem nada. Então, é bug visual. Mas aí, não dá pra configurar o corpo. Olha isso, Zenka. Corpo de homem e cara de mulher. Cabeça de mulher. Não, eu quero ver esse bug depois, como é que vai sair. Tá sim. Então, ó, um multiplayerzinho aqui com o Zenka. A gente tá indo aqui, ó, pra esse avião aqui. Tá vendo onde tá o meu mouse? Não sei se dá pra ver o meu mouse aí. Vem aqui assim. E ali, num save que eu tinha feito pra testar o game, tinha um snipe. Tinha muita munição dentro do avião. Tinha até mochila lá. E comida, um monte de coisa. Tinha um monte de loot lá. Vamos ver se nesse save, ver se é um loot aleatório, né? Se nesse save vai ter o mesmo loot. Vamos ver. Tá aqui o avião. Tem, ó, dentro dele tem até umas mochilas. Dentro dele tem... Tinha um snipe. Vamos ver se esse snipe tá aqui, ó. Tem comida aqui, ózinha. Tem um tênis também. Tem uma mochila aqui, ó. Mas, infelizmente, não dá pra carregar duas mochilas. Será que essa mochila é maior que a minha? Aí, aí. Olha o zumbi ali fora. Essa mochila tem cara de que é maior que a minha. Porque eu vou trocar de mochila. Eu vou jogar essas coisas aqui no chão. E vamos ver se essa mochila é maior que a minha. Zumbi à direita do avião. Tem zumbi? À direita do avião aqui. Ali perto da turbina. Ela tem cara que é maior, sim. Ela é maior que a minha. O espaço dela. Posso equipar? Não. Será que falou tá igual nesse canto? O quê? Eu não tô tocado. Deixa eu jogar essa mochila aqui. Deixa eu tirar essa mochila. E... Pega essa. É, ela é bem maior. Ela é bem maior, essa daqui. Ó, tem a outra ali. Essa aqui é bem maior mesmo. Opa, tem água aqui. A comida. Comida importante. Tá, a outra mochila ficou ali. Depois que eu correi, sabe onde é que tem a mochila? Ó, tá vendo? Tem aquelas caixinhas ali. Tava cheio de munição. As caixinhas do lado de Setazenka. E aqui tinha umas caixinhas aqui. Tinha um livro. Um monte de coisa. Deixa eu ver se nesse save tá igualzinho. Essas caixinhas. Ó, achei munição aqui. Ó, achei mais munição. Tinha outra caixa aqui. Era essa caixa aqui, ó. As duas caixinhas tinham livros. Gente, olha o ponto de livro. Meu Deus do céu. Engenharia, volume 2. Agropecuária, volume 2. Medicina, volume 4. Culinária, 2. Cinco, procura. Culinária, 5. Metalurgia, 4. Costura, volume 1. Culinária, volume 1. Ah, tá boa. Metalurgia, volume 3. Meu Deus do céu, gente. Venha logo no começo. A gente tá pegando o diagrama do laboratório médico. E o diagrama do gerador térmico. Caraca. Vem aqui, ó. Começou. Vem logo nesse avião. É bem pertinho ali do espalda. Da onde a gente espalna. Vem logo aqui. Ó, tem cheio de comida também aqui, ó. Dentro do avião. Cheio de comida aqui no chão. Olha, eu peguei esse aqui. Mais munição. Já encheu. Tá vendo? Eu vim pra cá. Com a mochila vazia já pra fazer isso aqui. Tem que deixar um espaço pra minha sniper. É, eu vou tentar pegar a sniper agora. Cadê a sniper? Aqui, achei a sniper. Ó, aqui é a sniper. Vem a ver aí. Onde é que tá a sniper. Tá bem aqui, ó. Pior que é o mesmo loot mesmo, ó. Tá vendo a sniper? Um rifle? Uhum. Aê. Tá bem aqui mesmo. Consegui. Consegui o rifle. Tá luteando? Tá luteando? Ah, vou ter. Eu já tô cheio, já. Pode pegar essas comidas no chão aí. Ó, isso aqui tem munição. Essas caixas aqui estão no luteão. O chão sempre tá vazia. Você pegou a munição daqui? Ó, essa caixa aqui tá no luteão. Tá cheia de munição. Quer ver? Opa! Tem outra arma aqui. É uma espingarda. Pega aqui pra tozenca. Aí dentro. Pegou? Ela tem que fazer uma troca. Por quê? Tu pegou alguma outra arma? É, porque eu já tô com o arco aqui, né? Você não tem espaço não pra botar o arco dentro do... É bom guardar o arco, né? Se você quiser, eu posso levar a arma. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que dá pra arrumar. Dá pra arrumar. Dá pra arrumar. Essa arma aí, no meu outro save, ela não tava, não. Só tava a sniper. Então, galera, vale muito a pena você vir aqui nesse avião, viu? Olha só, uma calça. Proteção, resistência ao frio 30. Proteção 12. Proteção arranhão 3. Deixa eu ver a calça que eu tô, se é melhor. Não dá pra pegar ela. Sapato. Não sei se meu sapato é melhor. Deixa eu ver. Proteção 15. Proteção fio 20. E proteção arranhão 3. A minha é um pouco melhor, assim. Deixa eu ver o sapato. Sapato. Velocidade 17. Proteção 2. E resistência ao frio 15. Tem luva aqui, ó. Luva, coisa lente. Deixa eu ver se essa caixinha aqui vai pegar. Tem mais coisas aqui. Tá daqui. Tem um tênis aqui também. Tá. E aqui tem uma lenta aqui. Ó, tem um casaco aqui, ó. Não dá pra me pegar. As brosas, ó. Esse chocolate, pegar água, água importante. Mas comida aqui, um monte de coisa. Já eu queria esse casaco verde aqui. Ele dá 22 de proteção. Meu Deus do meu, que é o meu. Eu quero esse casaco verde. Olha aqui a minha brusa. Guardar a brusa, porque essa brusa é boa pro verão. Olha aí, aí sim. Olha o casaquinho verde. Sim. Guardar a brusinha, porque essa brusinha é boa pro verão. Porque quando vem o verão, é muito calor. Opa, tem outra mochila aqui. Tá bem. Tem outra mochila lá. Aí, aqui, viu? Que eu trouxe a outra lá. Tá vazia. Você pode pegar, ó. A outra mochila que tá ali. Enche ela. Faz coisa aqui pra você pegar depois. Macete? É. Deixa ela dentro da venda e depois você vem buscar. Tá entendendo? Tá entendendo? A que eu joguei ali, ó. Tá lá na frente. Bem na frente, lá na primeira parte do avião. Tem uma panela aqui, ó. É, eu tô carregando uma. Acho que vem do kit, né? É, também tá carregando uma. Então, você enche ela. Depois, ó. Pega as comidas que tá aqui. A roupa, tudo. Aí, depois, você deixa ela cheia aqui. Nossa. Tá. Eu acho que esse local aqui, galerinha, seria legal pra fazer. Dá pra murar aqui. Tem árvore lá pra frente. Tem que cortar. Aqui, ó. Aqui tem o trade aqui. Tem uma cidade gigantesca aqui. Do lado. Ali na frente tem outro trade aqui, ó. Aqui do lado tem outra cidade. Uma cidadezinha pequenininha. Eu tô pequenininha pra eu também pra explorar. Achei um local legal aqui pra morar. Aprende fazer a casa até dentro d'água. Mas o porém. Que pra você construir dentro d'água, tem que ser baixinho. E a água aqui, ó. Tem que ser baixinha. O negócio. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar umas coisas aqui no chão. E cortar a madeira. Pra fazer uma condição. Pelo menos pra gente fazer uma cama também pra dormir. Pra passar essa noite aqui que tá escura. Deixa eu ver o cotão e a madeira ali. Deixa eu colocar um estritinho aqui no martelo, tá? Aquele martelo ali. Meu Deus. Faz no 5 e ele pega o machado. Aí você clica o botão. Aperta o scroll do mouse e aqui tem aqui, ó. Com o scroll do mouse você gira. Vamos ver até onde eu consigo. Opa. Eu queria colocar aqui assim. Porque... Apertei. É pior que aqui tá afundando ali a água. Afundando. O negócio afundou. Deixa eu tirar. Deixa eu ver aqui. Dá pra você tirar. Só você bater com o martelo, você tira a afundação que você não quer. O negócio eu consigo, eu tenho que selecionar ela. Eu tô conseguindo selecionar ela. Acho que eu não vou poder fazer no mar não. Não tô conseguindo tirar aqui o negócio a minha. Tá. Vamos ver aqui. Dormina que é assim, ó. Dormina que a gente pode construir. Pra aumentar um pouco. Acho que é com o shift. E o scroll do mouse, você levanta. Acho que essa altura aqui deve estar boa. O que foi? Ah, eu cortei a árvore e ela decidiu que vai continuar em pé. Ah, foi? Podia. Pronto, aqui pra cá. Aí aqui a gente pode colocar mais um pouquinho. Por que eu quero morar no mar? Porque a gente precisa tomar banho. A gente precisa beber água. E se morar longe, vai ficar vindo andando. Claro que dá pra fazer coletor de chuva. Dá pra fazer poço. Dá pra fazer poço, coletor de chuva. Eu sei que dá. Acho que eu vou fazer dois por quatro. Dois, três, quatro. Dois por quatro. Eu sempre coloco a porta no centro. Dessa vez eu quero a porta do lado, sabe? De lado. Vou botar a porta aqui do lado. Por quê? Porque eu tô querendo fazer um jeito... Tô com uma construção aqui. Aqui assim eu vou botar uma escada pra fazer o segundo andar. Aí aqui do lado a gente vai puxar depois, ó. Aos pouquinhos a gente vai aumentando conforme a gente vai precisando. Aí a gente vai aumentando. Deixa eu pegar uma escada aqui. Aqui assim. Será que as minhas construções não aparecem? Não tá aparecendo pra tu, não? Não. Outra coisa que a gente precisa também botar é pilares, tá? Tu não bota a parede se não colocar pilares. Precisa dos pilares aí. Pra colocar as paredes, janelas. Eu vou colocar dois assim pra ficar mais bonitinho. Pra dar um... Um negocinho de... A gente já pode começar construindo de pedra. É só a gente pegar pedra. Em vez de fazer de madeira. Porque pra fazer de madeira, pra depois transformar em pedra, vai ser o maior trabalho. A gente vai ter que quebrar tudo. Porque eu acho que esse jogo ainda não tem aquela mecânica, sabe? Você dá upgrade por cima. Não tem. Então, no caso, você vai ter que quebrar toda a construção. Aos pouquinhos, né? E atualizando ela. Pra fazer uma construção de... Ah, o piso a gente faz de madeira. Eu quero fazer uma mistura rústica. Com madeira e pedra ao mesmo tempo. Tá ficando uma coisa bonitinho. Madeira e pedra. Pronto. Você precisa botar pilares. Agora aqui, pra fazer aqui, ó. A porta vai ser de pedra. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma cama. Vou fazer uma camazinha pra dormir. Pra enxergar, senão o vídeo vai ficar bem escuro. O vídeo vai ficar bem escuro. Deixa eu fazer. Vai, aperta no scroll do mouse e vai em mobília. E tem uma cama de palha lá em cima. Não aparece nada. Tô achando que é porque a gente não tem grupo. Como não aparece? Precisa botar em grupo? Tem grupo? É isso que eu quero descobrir, porque não conecta... Clica em mim. Deixa eu clicar em você. Deixa eu botar aqui assim, separado ali. Deixa eu ver. Não aparece não. Deixa eu clicar em você. Ah, deixa eu... Eu tô com o martelo na mão. Espera. Fica aí, não dá. Dá? Não, imagina. Vixe, dá. Vem cá, você tirou dano? Sim. Vixe, Maria. Deixa eu dar minha mão, então. Tá, eu tô tentando clicar o E em você. F, não. Não tem esse negócio de grupo. Estranho. Como eu não aparece. Tenta ver nas configurações ali de controle, pra ver se tem alguma coisa que tá falando. Vou dar uma olhadinha. Eu vou fazer já de madeira, de pedra, porque já ajuda muito. Mesmo que a gente não consiga terminar essa construção hoje toda, pelo menos já fica, aos pouquinhos a gente vai fazendo ela. Mas dá assim, dá assim pra construir. Deixa eu apertar tudo. E pega. Telhado. Não, telhado agora. Não, telhado demora. Porque pra fazer de pedra, a gente vai precisar primeiro também, fazer primeiro o negócio ali. Ó, eu vou querer janela. Aqui na frente. Eu quero janela em tudo aqui na frente. Eu quero essa janela. Janela. Aí, o resto, eu quero tudo... Tarede mesmo. Aí, em cima, a gente vai colocar janela também. Conforme a gente vai precisando, a gente vai aumentando. Então, o que é que vai aqui pra gente construir? Aqui, vai. Quinze pedras e dois trocos. O Zenka já cozou. A gente vai atrás da... O Zenka tem picareta aí contigo, não tem, Zenka? Tem, tem. Vai atrás de pedra, a gente precisa dormir. Uhum. Eu só preciso é... Precisa dormir pra... Eu preciso fazer espaço aqui no meu inventário. Ah, eu preciso fazer um espaço aqui no meu inventário. Vou jogar algumas coisas aqui. Essa brusa aqui. Livro. Uhum. 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 Em cima. Pra pegar a água aqui. É bico. Uhum. Uhum. Mas a gente precisa pegar os troncos ali. Se eu colocar a arma aqui, eu te dizer, de outra maneira... Uhum. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu pegar essa aqui rapidinho. Tá, pera. Vai aí você gira. Vou colocar assim. Tira, não vai. Por causa disso. Ok. Não vai. Não, não fica. De jeito nenhum. Vai dar pra pegar um tronco só. Só vai dar pra pegar de um em um tronco. Mas a gente precisa fazer pelo menos uma fundação pra fazer a bancada. Precisa fazer pelo menos uma fundação pra colocar a bancada em cima. Pra gente conseguir fazer a tauba, pra conseguir fazer o carrinho. Não, tá entendendo? Pra coletar as coisas. Pra fazer o... Tipo aquele carrinho. É, carrinho de mão. Esse negócio tem do... Você lembra que eu falei que ele tem uma similaridade com o The Infect? Ele tem algumas mecânicas. Tem aquela estante, sabe? Que você coloca a baú em cima. Sim. É, tem o carrinho de mão pra você levar... Pegar os materiais quando você tiver pedra, sabe? Tem local pra você organizar tudinho. Tem estantezinha pra você colocar madeira, tronco, negócio de cestinho pra botar suas pedras dentro. Acho bem... Bem legal. Não, já amanheceu já. Vou ter que jogar umas coisas aqui no chão, na moral. Eu preciso... Não tem... Não tivesse algum carro aqui perto, ó? Tem algum carro ali na estrada, ali perto? A gente não tem, né? Não, não tem não. Pra colocar as coisas dentro. Tem que ficar aqui fora. Acho que ele vai estragando. Sim. Não tem nenhum espaço aí pra me ajudar a pegar aqui os troncos? Tá botando aqui? É justamente disso que eu tô tratando. Que tá realmente... Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Vou levar dois tronquinhos agora. Aí pra gente fazer também o baú. Precisa dar bancada. Não, não vou conseguir. Dois ali. Eu pedi que eu vou fazer uma fundação aqui em oficina e depois pegar a mesa de criação. Que vai três troncos e cinco pedras. Pra fazer ela. Prontinho. Três troncos e cinco pedras. Vou pegar aqui. Cortar aqui, ó. Eita, ainda bem que não tá dando, né? Não, não sei não. Eu acho que dá sim. Tá. Botei a caixa de ferramenta que eu precisar. Mais um tronco. Pronto. Aqui ficou pronto. Agora a gente já pode fazer talbas. Com essas talbas, a gente pode fazer o carrinho. Isso vai ajudar muito pra gente coletar... Eu posso estar entendendo? Coletar os recursos. Dá até pra fazer dois carros, que aí o Zenca leva um. Cadê? Aqui, ó. Esse carro, carroça. Vai quinze talbas e oito peças. Não vai dar pra fazer dois, não. Não vai dar pra fazer um mesmo. Tem oito peças. Tem o nove. Tá. Tem oito. Tem oito. deixa eu pegar os troncos aqui e botar para fazer tábua ok, aí eu botei aqui 5, 3, 6, 6 troncos, vamos fazer esses troncos de tábua seleciona aqui, tá bom, porque ele vem selecionado aqui no martelo, vai fazer o martelo sem querer vou botar aqui 6 tábua, vamos ver quantos, 6 troncos, o que o tábua vai fazer vamos ver, deixa eu pegar mais, porque a gente vai precisar de mais, para fazer baú também vou fazer um baúzinho para guardar as coisas e tá que meu FPS desceu agora, que é uma beleza pronto, o carrinho ficou pronto, agora já dá para a gente, ó, tem que fazer mais um só precisa das peças, das peças simples que eu tinha, eu botei, só para fazer um carrinho, deixa eu de 8 e para fazer o baú também precisa das peças simples, eu tenho 3, sobrou 3, ó tá, deixa eu ver se eu consigo, ó coloco essas pedras aqui é, sem estrutura, ah, é embaixo, precisa construir embaixo primeiro precisa construir a fundação primeiro, entendeu? tem que pegar mais tronco, para levar o carrinho como é que a gente usa, hein, como é que eu faço para eu levar ele? só tem uns armas, como é que eu pego o carrinho e... e carrego ele para mim só aparece usar para tu aparece, por santo, clica nela para mim só aparece quando eu clico aqui para usar usar deveria ser isso aí, como é que tu, 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 ah tá não, 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 é só entreguiça ele tem que ficar aí dentro em você, comigo não aparece não estou entendendo como é que eu vou levar o carrinho eu fiz o carrinho porque agora não consigo levar pronto, fugado, galera deixando uma calça agora tu coleta, vai colocando as fundações para fazer as paredes, a pessoa vai vir fazer as fundações primeiro não aparece para mim o F? vou pegar as paredes aqui no chão tá coletando? vamos fazer uma fogueira aqui vou botar aqui assim porque as chão, os paredes, pô, mas aí deve ficar grudado para fazer o pé, né depois a gente quebra quebra, coloca de lugar depois mesmo essa essa base que ela está pequena cadê as pedras que estavam aqui no chão? já virou parede aí ai, era para colocar, acho que eu botei aqui no chão era para colocar na fogueira é? tem mais ali do lado eu separei aqui para a fogueira é de seis pedras já lembro deixa eu botar o paredes aqui no chão tá, está ficando de noite vou botar uma cama aqui do lado é bom que isso vai melhorar a nossa vou botar aqui do lado mesmo depois eu destruo ela já fez a tua? não peguei nem fibra eu estou cheia de fibra aqui comigo deixa eu fazer outra aqui não sei se eu fazer a outra você consegue dormir vamos fazer duas aqui, tá? excelente questão vamos descobrir estou cheia de fibra aqui comigo vamos colocar o negócio ali pronto, tem duas camas prontas agora é essa? vamos dormir porque é travação é ruim os corpos ficarem ruins eu vou enxergar e nada não dá para correr com o carro pronto, fogueirinha pronta aí você chega aqui, bota a panela dentro você faz a fogueira bota a panela dentro e vai abrir outras opções aqui aqui embaixo se tiver água vou mostrar para vocês como é que faz a água suja não sei como é que dá para encher arrastar, tá? encher, tá vendo? água suja eu estou com água limpa deixa eu beber essa água limpa aqui para encher ela de água suja dentro da gotinha mesmo eu tenho mais uma garrafa de água vazia lá dentro então deixa eu encher você pega aqui enche ali e ó para abrir aqui para botar uns gravetinhos pega aqui ó e arrasta aqui a garrafa essa garrafa aqui vai dois litros porque ela é pequena, né? ela só carrega dois litros deixa eu pegar essa aqui um gravetinho para a gente acender o fogo acreditar que não está chovendo que eu não sei se é pronto, aí agora ó culinária você bota aqui clica em culinária e ela vai ferver a água deixa eu pegar outra garrafinha aqui ó, tem mais duas garrafas vazias aqui de água suja pode que eu ia beber água suja nossa eu achei que tinha aparecido algum bicho alguma coisa pode que eu ia beber água suja vamos ver a água já está limpa depois que ela está limpa você pega a garrafinha vazia arrasta aqui ó e assim tu enche tá? deixa eu beber essa daqui vamos encher aqui ó um dois um assim só limpa deixa eu vazio esqueci de clicar aqui assim ó e assim você vai enchendo vai fazendo a água prendida eu não sei se tivesse outra panela né dá pra você ver na panela mas acho que não vou jogar aqui aqui dentro daria pra colocar a panela diretamente aqui dentro eu vou fazer um teste certo? tá? Vamos fazer um baú aqui E vamos ver se a gente consegue colocar um baú Por cima do outro depois de construir Aqui já construí um Não sei se a parede tem que estar construída Mas acho que está vermelho Tem vermelho, ainda não É por isso que tem o rackzinho Para se botar dentro Fazer lá que precisa do livro lá De metalurgia nível 1 Ou aprender no trade Será que tem trade ali? Ensina o que? Pronto, tem dois baús aqui Vou colocar esses livros aqui dentro Que vocês já Esvaziar meu inventário Esse aqui é o que? Volume 1 Culinária volume 1, volume 2 Para todos esses livros aqui dentro Tantas coisas aqui dentro Vou botar munição aqui também Não vou usar agora Quero sair com o meu inventário vazio Vou botar com ele cheio Vou botar essas armas aqui também Ok Ó, vimos aqui, ó Onde é que eu tô? Aqui, ó Tô bem aqui, ó Vamos atrás de comida, gente Porque Comida acabou Eles vão ter muita comida Lá nas outras mochilas Tem que ir lá buscar Porque senão vai estragar Eita, o que é isso aqui? É um negócio de... Uma estação de trem isso aqui Será que tem luz aqui dentro, gente? Ai, que medo Caraca, o que é isso? Tem cara de quem tá bugado Tem cara de... Vou achar já aqui Vou ficar bugadão Tem zumbi Isso aqui era porque tá cheio de zumbi Acha que nem o ano te ar, né? Ai, que susto o celular Tô meio susto com o meu próprio celular Nada aqui Vamos te ar Tem que demiciar alguma área Que teve de encontro Não é ainda De devolvimento ainda Não é loteável, não Nada aqui Olha, essa caixa aqui é Vazia Tem Opa Caraca, olha o tanto de livro Mecânica nível 3 Engenharia volume 2 De novo Mecânica volume 2 Mecânica volume 1 Ah, engenharia volume 1 Agora a gente vai poder fazer Enzenca Caraca, bateria residencial Vou pegar isso aqui Que dá pra fazer um negócio de troca Quem sabe comprar Um negócio de consertar Opa, uma missão Será que esse lugar aqui é bom, hein? Opa E borracha É isso? É isso Deliver É um tiago Eu achava que não era Tem um motor Será que esse motor dá pra O valor de troca dele é bom? Tem um barril de combustível gigante Esse barril de combustível levou Todo o meu espaço Da minha mochila Zenca, você tá aí? Ó, tá Tá calado Aqui Não dá pra me levar Tá bom Só esse barril Levou todo o meu espaço Eu vou deixar esse negócio aqui Esse barril de combustível Muito grande Pegou todo o meu espaço Esse motor também Não Muito grande Não dá não Ok Era o tiago Não era o tiago Aqui Aqui é o braço do zumbi Olha O zumbi Nada Os três zumbis Vem na minha direção Bora Devagarinho aí sim Isso Muito bom ver Olha o meu nome Pra dar uma ideia É, não me bate na fila da mãe Não me toca Ai Gente, o hitbox Nesse jogo Precisa ser melhorado Combate Precisa ser melhorado O combate desse jogo Aqui, ó Aqui dentro tem cara Aqui é luteada É sim Ó Aqui eu não vou pegar agora Essas coisas Ó Ó Não quero Ó Ó Isso aqui é bom A peça simples Pra fazer baú Tem um monte de coisa aqui Queria pegar isso aqui Depois eu vou vir aqui pegar Pra fazer Isso aqui tem cara de Esses motores Tem cara de Dar um bom Sabe Um negócio de troca No trade Esse motor Mas ele é muito É grande Pega muito espaço Ó Outro aqui no chão Pega muito espaço Tem cara de que Tem um bom valor De troca Gente, essas caixas de De ferramenta Meu Deus Esse é o desenvolvedor Ele gosta de uma caixa de ferramenta Tudo quanto é lugar que a gente abre Tem caixa de ferramenta Eu vou buscar isso Sem contar Acho que quando a gente Já tem a fornalha Opa, tijolo Deixa eu pegar Opa, é uma picareta Acho que eu vou pegar isso aqui Vou pegar logo Vou pegar logo O projetal Eita Não sei Não, vou fazer a forja Eu vou ter que voltar Pra cabine Já tô cheio Agora que eu vi Que eu tô morrendo Tá morrendo? Quem ri? Não mesmo? Não, eu não Que senhora Já tá do canto de nós Já tá do canto de nós Vou puxar uma panela Vem Vem aqui Vou pegar a gasolina Eita Que meu frame caiu Foi pra 14 Meu Deus Olha isso aqui, galera Aqui eu achei Não tem espaço Vou ter que deixar aqui Vem buscar depois Olha isso Uma espingarda Benelli M4 Um Scar Dá 47 de dano Impacto 70 Chance de queda 6 Chance de Chance de Comeia mutilação 22 Olha o impacto Dessa espingarda É 110, meu Dano 40 Caraca Eu quero vir buscar Essas duas armas Depois Não tem espaço Do carro Meu Deus Vou voltar Porque tá escuro E galera Eu vou aproveitar Eu vou me despedir De vocês aqui Tá? O pessoal já tá grande Já tá grande demais Vou me despedir aqui De vocês E vejo vocês aí No próximo Tá? Deixa o like Caso você não tenha deixado Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Ativa o sininho Pra não perder Na dica de nada Dá um tchau aí Zenka Ai que susto Zenka Tá tudo peladão É, eu morri Olha lá Calcinha Fiada na burra É Só falta o tempo Escoo Deixa eu prestar o T aqui Então é isso aí Ixi, acabou a bateria De bateria tá fraca Vai mesmo Como é que eu saio daqui mesmo Esqueci Qual é a saída daqui É a saída daqui É isso na frente Descate À esquerda Tá É, eu morri É, eu morri